E aí, galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo, galera, e dessa vez, olha só que incrível, pois é, mais uma dica em Shadows of Evil. Na verdade, um pacotinho de dicas, né, não é um pacotão igual eu já trouxe, mas é algo bem tranquilo, porque muita gente estava me perguntando se existem lugares legais para a gente rodar em Shadows of Evil, para a gente girar, né, fazer aquela velha estratégia do giro. Assim como também tem gente me perguntando dicas de como rodar, né, de uma forma segura e tal, quais armas usar, qual perks usar, etc. Esse vídeo vai ser basicamente para isso, para dar esse suporte a vocês. Separei aqui cinco locais para a gente rodar e eu espero que pelo menos um deles sirva para vocês, ok? Eu não vou trazer só um, só a minha preferida não, porque pode ser que você jogue em co-op, então fica cada um ali em um lugar direitinho, sem atrapalhar o outro e tal. E se você jogar sozinho, você tem o poder de escolher entre cinco locais, né, ou algum aleatório que você, mais experiente, já saiba. Enfim, vamos lá. O primeiro local que eu separei aí era o meu preferido até então, não é mais, tá? Mais aqui para frente eu vou mostrar o que aconteceu para vocês, que é aí na mesa da sala do P.E.K.K.A. Punch, ok? Eu gosto desse lugar porque ele é bem aberto, basicamente a gente só tem a mesa para nos atrapalhar, porém são muitas rotas de fuga. Se você ver que vai ficar preso em algum canto, você vira para o outro lado e se escapa numa boa, né? Já fiz vários vídeos sobre essa parte aí, não tem muito o que falar. Só girar aí numa boa ou fazer aquele zero, né, que você consegue levar tranquilamente aí nessa parte do P.E.K.A Punch. O segundo local que eu separei aqui é exatamente em frente ao P.E.K.A Punch. Vou te dizer que é bem apertado, só que se o cara tiver uma experiência legal aí, ele consegue levar numa boa. Lembrando que a gente tem dois lados aí que a gente pode escapar, assim como nós podemos pular ali para a área da mesa também. Então se você ver que vai ficar apertado, dá sim para escapar numa boa, ok? Mas é aquele velho lance, não é meu preferido. Eu acho que na verdade está em último aqui, entre os cinco. Mas vale aí a menção, porque como eu falei, vocês podem jogar aí co-op e isso aí pode acabar sendo importante para vocês. O terceiro local que eu separei também é no subterrâneo, só que aí na parte dos trens. Muita gente prefere rodar aí e eu também acho legal, porque para mim é o mais seguro de todos essa parte. É bem lento, eu acho que o respawn é muito lento e tal. É só você ir rodando numa boa, você faz um círculo gigante, pegando a área inteira do trem. Você não precisa fazer um círculo pequeno, né? Porque na minha opinião, quanto menor o círculo, mais fácil é de ficar preso. Se você fizer dessa forma grande assim, muitos zumbis ficarão atrás, né? E a gente vai conseguir desvencilhar mais fácil dos zumbis, né? Vai vir um ou dois só na sua frente, você consegue desviar numa boa e é sucessagem. Então se você preferir também, você pode usar essa partezinha aí dos trens do subterrâneo. A quarta parte que eu separei é a da junção aí na feirinha. Essa parte é bem difícil, tá? Você tem que meio que não rodar, tá? Você tem que correr pela junção inteira. Não tem meio que um círculo ali certinho que você faça e acabe juntando os zumbis atrás de você e tal. A maior dificuldade, na minha opinião, é exatamente isso. Manter os zumbis juntos atrás. Então se você tiver uma experiência ali de andar em zigue-zague, até você consegue juntar. Só que eu meio que não aconselho muito fazer isso, porque esses zumbis estão batendo muito, cara. Então é bem complicado você andar em zigue-zague, porque você vai juntar muitos zumbis muito próximos de você. Se tiver pelo menos três zumbis te batendo, você vai se ferrar. Porém, é mais uma área aí que você pode acabar rodando só por, sei lá, emergência ou algo do tipo. E é o que eu falei, né? Quatro pessoas, pode ser que os outros três já estejam em lugares preferidos seus. Então vai sobrar isso daí pra você, né? E por último, caras, o que eu separei aqui é até um local interessante que eu só descobri quando eu tava gravando esse vídeo. E outras pessoas já tinham me falado também. Só que enquanto eu gravava, acabou que se tornou pra mim o meu local preferido pra rodar. Que é ir em Canals, em frente à sala do Ritual do Detetive. Ali onde fica a mesa, onde geralmente eu coloco o escudo. Pois é, inclusive é legal até por conta disso. A gente vai ter o escudo ali o tempo todo pra gente pegar, caso dê algum problema. É só rodar. Eu, particularmente, gosto de fazer o oito aí também. Eu sempre prefiro fazer esse oito, né? E eu vou parar aí num ponto agora que, geralmente, o que vocês estão vendo aí parado, não vem zumbi nenhum aí da frente, tá? Por isso que é bem legal. A gente vai ter um período ali que você pode ficar tranquilo, despreocupado, que não vai vir zumbi dessa parte aí, tá? Então você acaba girando numa boa. E sem contar que o respawn é muito rápido. E acaba fazendo com que o round ande mais rápido também, tá? Por isso que eu preferi muito essa parte. Eu tô gostando muito de rodar aí de agora pra frente, né? Depois que eu gravei esse vídeo aí, eu passei a considerar mais essa parte. E os cinco locais são esses... Só que eu tenho algumas dicas ainda pra passar pra vocês, tá? Primeira coisa. Use uma arma leve e, principalmente, que sirva pra abrir caminho, tá? Vocês estão vendo aí na gameplay que eu devo estar usando uma shotgun, que é a Raymaker 12 com peca punch. E, principalmente, cara, usa aquela habilidade do segundo peca punch, o muro elétrico, que é como se fosse uma thunder gun, né? Uma pseudo-thunder gun. Quando a gente dá um tiro, tem aquela rajada de vento. Isso daí derruba todos os zumbis e libera um caminho, tá, galera? É muito importante que use isso daí. Pelo menos na minha opinião, ok? Eu devo fazer um vídeo também futuramente sobre essa arma aí, tá? Não vou falar muito agora, mas... Fica de olho que aqui pra frente, em alguns vídeos aí pra frente, eu vou trazer um vídeo sobre a Raymaker 12 com peca punch. A segunda arma, eu acho interessante você ter qualquer metralhadora com alto forno, pra você juntar os zumbis, atirar neles e acabar com a wave inteira. Já falei isso pra vocês algumas vezes, então, mais uma vez, é bom reforçar. Use o alto forno ou o fogo de artifício, tá? Tanto um quanto o outro tá tranquilo. Eu prefiro o alto forno. Apesar de demorar mais pra matar os zumbis, eu acho mais interessante, porque pega mais zumbis do que o fogo de artifício. O stamina, o perk stamina é bem importante também, porque a gente precisa correr bastante, cara. A gente tem que estar muito rápido, principalmente por conta dos zombies apelões. Você sabe como é que os zumbis estão nesse jogo. Eles estão batendo muito, estão dando triple tapa facilmente, então é muito importante você correr mais que eles. E pra isso, nada melhor do que o stamina aliado à arma leve que eu falei pra vocês, né? É muito importante a arma leve e o stamina pra gente correr muito mais com os zumbis, evitando que eles nos dê tantos tapas tão rapidamente. Outra coisa é o escudo. Não preciso nem falar, né? Todo vídeo que eu falo do escudo aqui, eu conto a importância dele pra vocês e tal, pra gente, pra ser bem sincero. Porque ele protege muito bem as costas e, porra, ele salva muito. Vocês sabem como é que é. Quem sabe o zombie já sacou que o escudo é muito importante, principalmente porque é muito fácil de montar e também porque a mesa vai ficar aí na nossa cara, cara. Então, quando o escudo quebrar, basta ir ali na mesa e pegar outro bem pertinho, no meio do round, você consegue fazer isso tranquilamente e fica mais fácil, tá? E pra finalizar, eu sugiro também que use o Widow's Wine, que é aquele perkzinho que quando o zumbi nos bate, eles ficam meio que com um monte de teia de aranha neles, né? Dá uma explosão de teia de aranha e segura eles. O Widow's Wine nos salva muito. Tanto o vídeo do escudo quanto o vídeo do Widow's Wine eu vou colocar aqui na descrição, tá? O vídeo que eu falei sobre essas duas coisinhas, tá? Tanto o escudo quanto o Widow's Wine estarão aqui na descrição. Então é isso, galera. Basicamente, as dicas são essas aí. Eu imagino e espero que seja útil pra vocês. Muita gente tá com dificuldade nesse mapa. Muita gente nova tá com dificuldade. Eu imagino também que tenha muita gente que tá começando a rodar agora, começando a girar. Então eu espero de verdade, no fundo do meu coração, que essas dicas sejam útil pra vocês. Lembrando, o like favorito é muito importante. Se você gostou, pra dar aquela velha força, aquela velha ajudada no canal, né? Aqui na descrição a gente vai ter tanto o link da TG Games, meu link personalizado. Não esqueçam de dar aquela velha olhada lá pra dar aquela moral pra gente aqui. E também vai tá o link com a playlist dos Zombies do Black Ops 3. Se perdeu qualquer coisa, como sempre, é bom sempre dar uma olhada. Volta e meia tem gente me perguntando ou pedindo pra fazer um vídeo que eu já gravei, cara. Então, sempre deem uma olhada nessa playlist, porque eu já gravei muita coisa, cara. Então, eu acho que não tá faltando, assim, tantas dicas pra trazer, não. Caso esteja faltando, coloquem aí no campo dos comentários, por favor, que eu vou considerar gravar, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais. E até o próximo vídeo. Falou!